Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que sufoco pra gravar esse vídeo pra vocês, vocês não tem ideia Até queria pedir, ó Estou cheia de moedinhas aqui, beluradas É, queria até pedir desculpa pra vocês pela iluminação Porque esse vídeo está sendo gravado No momento agora são 10 horas da noite E eu ainda não acabei pretendo gravar outro ainda hoje Tudo isso, será que assim fica melhor pra vocês? Tenho que botar a cara aqui pertinho, ó Olha, maquiagem de esmeralda Não tem olhos verdes Mas igual o vídeo do Halloween Eu vou dar uma manipulada aqui na imagem Vou colocar uns olhos verdes pra vocês terem uma ideia de como fica É, eu consegui improvisar mais ou menos a fantasia de esmeralda Pra quem me segue lá nas minhas redes sociais Eu falei pra vocês que tava muito, muito, muito afim de sair de esmeralda Fui numa loja de fantasia e custava 70 reais o aluguel E mesmo assim eu não poderia alugar para o carnaval Que eles não alugam para o carnaval E aí eu falei assim, bom, preciso improvisar Não é uma fantasia muito difícil Fiquei andando quase um dia inteiro no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro E tentando caçar, né, coisas que lembrassem Aí comprei primeiro o pandeirinho que é a coisa mais fácil Comprei ele roxinho assim Pra fazer uma graça, né Até porque foi baratinho Comprei esse adereço aqui de cabelo Que ele é até bem parecido assim E eu mostro pra vocês ao longo do vídeo Mas ele já tem um corte, digamos assim Que facilita, você não precisa amarrar Então ele já, é meio que uma tiara Então você não precisa amarrar Não precisa ficar machucando a cabeça E aí você deixa o restante solto Eu peguei uma blusa cigana aqui Não sei se no dia do carnaval vou usar essa Estou gravando hoje, é quarta-feira E a minha ideia é postar logo amanhã pra vocês Mas enfim Peguei uma blusa mais cigana Essa aqui não é muito no estilo que a esmeralda do desenho usa Mas quebra um galho E comprei a ciganinha roxa que eu mostrei também pra vocês O que é a ciganinha? Aquele pano com as moedinhas que ela usa na cintura O difícil mesmo foi achar uma saia E nesse momento, inclusive, eu não estou com a fantasia Minha fantasia é completa Porque está na costureira Eu comprei um tecido bem baratinho Mais baratinho possível, assim E mandei pedir pra ela fazer uma saia pra mim Eu vou pegar sexta-feira Então, infelizmente, não deu pra mostrar a fantasia pra vocês aqui Só mostrei alguns adereços Botei uma argola Ui, até saiu Botei uma argola Peguei uns braceletes dourados Tá? E vou pular meu carnaval O corcelete que a esmeralda usa É muito difícil de achar aquilo, né? Pronto Em lojas de fantasia que vendem fantasia pra carnaval É muito difícil Até porque a esmeralda é uma personagem que quase ninguém usa, assim, fantasia É mais em loja de aluguel de fantasia mesmo Tanto é que na que eu vi tinha fantasia completinha E eu pretendia muito, muito, muito fazer um E se eu conseguir É claro que não vai ser pra esse carnaval Mas eu gosto muito dessa personagem Eu até teria uma fantasia dela em casa, assim Se eu conseguir fazer Eu faço Eu gravo pra vocês E filmo tudinho Mas, assim, pra esse carnaval Eu não tô achando o material que eu queria Que é o material mais prático Enfim, fica mesmo pra depois Não deu pra mostrar aqui no vídeo pra vocês Mas, enfim, as fotos que eu vou colocar aqui nessa edição São mais de maquiagem E, com certeza, no meu Instagram E compartilhando na fanpage Eu vou postar as fotos lá mesmo nessa época aí Já pronta Então, se você quiser ver Depois do resultado final, final mesmo Fica ligadinho nas minhas redes sociais O vídeo vai ser narrado Porque eu tô gravando à noite E tá muito calor E tem barulho do ar-condicionado e tal E o vídeo narrado é mais fácil de editar Eu não preciso ficar me preocupando com barulhos externos Eu gravo mais rápido Que é o que eu tô necessitando Queria pedir desculpa novamente pela iluminação Não é das melhores Não é o horário que eu gosto de gravar Mas, se eu não gravasse agora Eu ia ficar devendo o vídeo pra vocês Espero que vocês compreendam isso E que vocês gostem Assim, eu acho que o legal de se fantasiar no carnaval É você se divertir com a sua fantasia Você escolhe um personagem Ou inventa mesmo A gente cansa de ver na rua Mas fantasias super criativas E não precisa ser caro Eu gastei no total Nem lembro quanto foi A ciganinha Vou compartilhar aqui os valores com vocês Foi R$20 Isso aqui foi R$2 E o pandeirinho R$2,50 E na costureira Eu não sei porque foi minha mãe que tratou com ela Mas o pano foi R$3,60 Porque eu comprei 2 metros Que o moço da loja disse que daria pra fazer E os adereços de casa Maquiagem também que vocês cansam de ver aqui Espero muito que vocês gostem desse vídeo E pulem muito carnaval No outro dia eu também vou me fantasiar de líder de torcida E não sei se vai dar tempo de gravar vídeo pra vocês A ideia é chegar agora E fazer tudo de novo aqui Essa maquiagem pra vocês Mas enfim Se não der com certeza também vai ter foto lá no meu Instagram E na fanpage Grande beijo Espero que vocês gostem do vídeo E é só continuar assistindo Tchau Então vamos lá pessoal Vamos fazer essa maquiagem de esmeralda Que na verdade é super simples O forte da esmeralda é a pele Porque na verdade A gente tem algumas certezas só quanto a esmeralda Que é a pele Que é uma pele bronzeada A sobrancelha E os lábios A maquiagem dos olhos A gente vai deduzir assim Porque não tem como ter certeza Enfim Eu comecei a minha pele passando corretivo Como eu vou passar aquela base do boticário Que ela é um pouquinho bronzeada Só que ela não tem tanta cobertura Eu prefiro começar com o corretivo Eu passei em alguns lugares Assim como na área da olheira E perto da sobrancelha e dos lábios Pra dar uma destacada Porque Como eu disse O forte dela são os lábios e a sobrancelha Então o corretivo mesmo Que a gente passe a base por cima Vai ajudar a dar uma destacada nisso E é legal também Que se você não tiver com a sobrancelha super feitinha O corretivo vai ajudar E depois a gente vai passar um lápis branco Como vocês estão vendo Eu peguei a base E eu aplico normalmente Com exceção que Nos lugares onde eu passei o corretivo Eu vou passar dando batidinhas Ao invés de esfumar Pra pigmentar Mas também não tirar o efeito do corretivo Então é basicamente isso Nas áreas onde eu não tava com nada Eu apliquei normal Que é meio que espalhando Dando batidinhas Dando uma esfumada Mas nos lugares onde eu passei o corretivo Como vocês vão ver agora Eu dou batidinhas Não esfrego Pra não tirar o corretivo do lugar Pra misturar os dois produtos Mas sem anular um deles Então eu passo com batidinhas Como vocês estão vendo E é isso aí mesmo Eu passo em todo o rosto Inclusive nas pálpebras E é isso Com cautela Eu fui deixando a pele Bem pigmentada Bem coberta Mas também deixando bem natural Assim, digamos Antes de passar o pó Eu peguei essa sombra Que é um marrom Diferente Ele não é tanto chocolate Ele é mais avermelhado Uma cor meio de barro E ele é opaco Então ele serve pra gente Fazer o contorno do rosto E a esmeralda Ela tem a pele bem bronzeada Então além de fazer Ali perto da maçã Como vocês estão vendo agora Eu passei também É na testa Eu vou passar no nariz Como vocês já vão ver Eu contornei mesmo Todo o rosto Mas mais pra dar um efeito De bronzeado E no nariz Eu não fiz pra afinar Também fiz pra fazer O efeito de bronzeado O efeito de queimadinha De sol, sabe? Quando a gente pega sol O sol bate em certos locais Então a gente vai E contorna Mas pra não ficar tão marcado Eu passei o meu pó Por cima de tudo Lembrando que todos os produtos Ficam listados aqui embaixo Também passei pó ali Onde a gente Passou o corretivo Pra não acumular Passei com esponjinha Nas pálpebras Porque a maquiagem dos olhos É um esfumadão Assim Então precisa deslizar E vou passar esse blush aí Que é uma mistura De um tom Rosado E um tom Avermelhado não Um tom amarronzado De bronze mesmo Depois eu voltei Com o pincel Do bronze Que na verdade é uma sombra E passei um pouquinho Por cima A sobrancelha É aquilo que a gente Já sabe Eu preenchi usando uma sombra Eu acabei não mostrando Mas era a Fent Da Naked Basics Eu não tava com a sobrancelha Feita Então eu dou aquela Penteadinha antes E vou preencher nas falhinhas E dei uma pequena alongada Na sobrancelha Pra ficar Mais completinho Mesmo O desenho E tudo mais Penteei Penteei de novo Desculpem E aí O pulo do gato É usar um pouquinho Desse lápis branco Tanto na parte superior Da sobrancelha Quanto ali Já na pálpebra E espalhar Assim Isso vai dar um destaque Muito legal O corretivo Que a gente passou Também faz isso E isso aí Só reforça O desenho E eu gosto muito Desse efeito Fica bem bonito Como tá no zoom Vocês não conseguem Ter uma ideia Do rosto inteiro Mas já já Vai voltar Assim Vai aparecer o rosto inteiro E vocês vão ver Como fica Fica bem legal Também peguei Uma sombra branca E passei ele Só na parte da pálpebra Pra que o efeito Não saia Pra que a sombra Fixe Esse produtinho Do lápis branco E fica bem legal Porque depois No esfumadinho marrom Esse efeito Vai ficar bem completinho Mesmo E não tão marcado Quanto aparenta E agora Eu vou fazer a maquiagem Dos olhos Na verdade Eu peguei o mesmo marrom Que a gente usou Como bronzer Como contorno E vou aplicar Na minha pálpebra Fazendo aquele esfumadão Que a gente já sabe Apliquei na pálpebra móvel E subindo pro côncavo Encontrando lá Com aquele branquinho Que a gente acabou De passar Nada que a gente Já não tenha feito Aqui no canal Super fácil Você vai esfumando Bastante E é isso aí É... Leva... Eleva bastante Esse esfumado Porque isso é importante Como eu disse Pra encontrar Ali com aquele branquinho E fazer Um visual Uma make Mais completa E eu desci Também um pouquinho Pra gente Aos cílios inferiores Eu já estava Com um pouquinho De lápis Por isso que Ali tá bem pretinho Mas eu vou Reaplicar Mas enfim Já vai passando Ali descendo Esse marrom Com o marrom Um pouquinho Mais chocolate A gente vai fazer Pegando essa sombra Com o pincel em pé Assim Pra ficar bem pigmentado A gente vai fazer Tipo um cut crease Que é Marcar um pouquinho O côncavo Na verdade Isso aí eu tô fazendo Pra dar aquele efeito De cartoon Sabe? De desenho Quando você pega As fotos da esmeralda Ela tá com O côncavo bem marcado E isso aí eu fiz De uma maneira suave Não tá exatamente Tão marcado Mas eu fiz um pouquinho Com o marrom Um pouquinho diferente Pra dar uma marcada Mas assim Nada demais Nos olhos Com esse cajal aí Da Maybelline Que é super pretinho Eu passei Na linha d'água Um pouquinho rente Aos cílios inferiores E fui subindo Também ali Na continuação E na junção Com os cílios superiores E com uma sombra preta Que eu já já vou mostrar E um pincel chanfrado Eu fui esfumando Esse lápis Que a gente passou E fui fazendo Tipo um delineado Que é super simples Na verdade Nas fotos do desenho Parece até que São os cílios dela E não necessariamente Um delineado Mas enfim Faz um delineado simples Passa rímel E eu reapliquei Um pouquinho só Do corretivo Pra ficar Ali aquela parte Ali do corretivo Não tão pretinho Sabe? Porque a gente passou Muita sombra ali perto Então eu reapliquei Um pouquinho E o batom Como eu disse É uma das certezas Ela sempre está Com um batom Meio avermelhado Às vezes está Mais vinho Mais escuro Às vezes está Um pouquinho Mais vermelho Então eu peguei Dois batons Apliquei com os dedos Na verdade E passei Um outro Um pouquinho Mais avermelhado E fui misturando E dando o efeito Que eu queria Assim Nada demais Espalhando com os dedos Pra não ficar Tão forte Não tão pigmentado Uma coisa mais natural Assim E é isso aí Como eu disse No início do vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Eu colocando O laço No cabelo Nada demais Também Eu estava Com o meu cabelo Pra lavar Digamos assim E aí É bom Porque ele já está Com um pouquinho De volume E tudo mais E o cabelo dela É meio Volumoso Desculpa E meio sem forma Assim É um cabelo Onduladão E volumoso Então Eu comprei Essa faixa No centro do Rio de Janeiro E ela já tem Um corte diferente Você só encaixa A cabeça Fica tipo Uma tiara E aí você acerta Então Eu estou fazendo aí É bem auto-explicativo Na verdade Você faz Do jeito que você Achar melhor Enfim Eu sempre ajeitando Deixei o cabelo Meio de lado E coloquei E empurrei um pouquinho A faixa pra frente Pra dar aquele voluminho Assim Na parte Da frente Da cabeça Pra dar aquele voluminho Fui puxando um pouquinho Ajeitando E o restante Do laço Eu joguei Pro lado E vou dar Uns dois nós Assim Pra ele diminuir Um pouquinho De comprimento E pra fazer O efeito Como se eu tivesse Amarrado Porque na verdade Eu não amarrei Ele já tem Um corte específico Mas você não precisa Comprar Necessariamente Assim Só compra Uma faixa Ou se você tiver Uma faixa rosa Você vai E amarra No cabelo Eu dei dois nós Pra dar uma diminuída E pra dar uma firmeza Também E é isso aí Como eu disse No início do vídeo Aí eu não estou Com a fantasia Completa A minha saia Ainda não ficou pronta Eu ainda vou Pegá-la na costureira Mas enfim A ciganinha Que eu comprei E o pandeiro Eu já mostrei Pra vocês Fiz umas gracinhas Eu comprei Essa ciganinha Meio roxa E coloquei Não mostrei Pra vocês Porque eu estava De shortinho Até era um shortinho Lilás e tal Porque eu queria ver Como é que ia ficar A sobreposição Mas enfim É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam de ir lá No meu Instagram E ver a foto Completinha Do dia do carnaval Beijo